Para e para escutar esses versos que eu fiz do meu jeito São sentimentos profuros do meu coração Tantas coisas erradas protesto, não aceito Isso é por vaidade e orgulho de alguns corações Ah, eu não quero nenhuma criança chorando de frio E saber que ainda hoje alguém nega um pedaço de pão Eu não quero que tire a esperança do meu maior amigo A esperança é uma coisa que alegra o mais triste coração Cante, cante comigo o refrão Dessa finjela canção Que fala só de amor Cante, cante comigo o refrão Dessa finjela canção Que fala só de amor Eu não quero nenhum obstáculo cruzando meu rumo Nem alguém pessimista me olhando Mandando eu parar E dizendo que tantas viagens acabam comigo Sou missionário de preço Não posso parar Eu não quero queira Eu não quero ver tanta fumaça Poluindo os ares Nem fragmentos de bombas Poluindo os mares Se alguém quer cantar comigo Tem que ser pra valer É pra valer A vida é tão boa A vida é tão boa A vida é tão boa Mas pra quem sabe Cante, cante comigo o refrão Dessa finjela canção Que fala só de amor Cante, cante comigo o refrão Dessa finjela canção Que fala só de amor Cante, cante comigo o refrão Cante, cante comigo o refrão Dessa finjela canção Que fala só de amor De amor, de amor Cante, cante comigo o refrão Dessa finjela canção Que fala só de amor Sempre que o homem sofre Sofre sem saber porquê É porque perdeu da vida Todo prazer Na vida provaram tudo Nada veio dar prazer O que resta agora é a morte Se não se arrepender Se você perdeu da vida Toda alegria De viver Cristo é a única esperança Pra você Se você perdeu da vida Toda alegria De viver Cristo é a única esperança Pra você Se todo homem soubesse Dar a vida O seu valor Entenderia por certo O que é o amor Não matava o seu irmão Não aborrecia Aceitava Jesus Cristo Príncipe da paz Se você perdeu da vida Toda alegria De viver Cristo é a única esperança Pra você Se você perdeu da vida Toda alegria Se você perdeu da vida De viver Cristo é a única esperança Pra você Se você vive nas drogas Na ordem ou na ilusão Jamais sente alegria Em seu coração É como o vento É como o vento Que espalha É a nuvem Se você perdeu da vida E se vai É o homem sem Jesus É o homem sem Jesus E não sente a paz Se você perdeu da vida Se você perdeu da vida Toda alegria De viver Cristo é a única esperança Pra você Se você perdeu da vida Toda alegria Toda alegria De viver Cristo é a única esperança Pra você Se você perdeu da vida Toda alegria De viver Cristo é a única esperança Pra você Dizem que a vida é sofrer Que é o constante penar Que tudo é sofrimento Que o mundo só faz chorar E que a felicidade É coisa que não existe Quem assim pensa Só vive a sofrer E vive cada vez mais triste Eu vivo a vida cantando Não adianta chorar Sigo com Cristo Cristo comigo É doce o meu caminhar Eu também sei Que a vida Tem seus momentos cruentes E há caminhos cruentes Que sempre ferem meus pés Mas sei também Que é preciso Confiar mais no Senhor Para ter paz nesta vida E também Na vida ser vencedor Eu vivo a vida cantando Não adianta chorar Sigo com Cristo Cristo comigo É doce o meu caminhar Para quem vive a sofrer Para quem vive a chorar Há um caminho excelente Para em paz se viver Quem é este caminho? É Jesus Cristo o caminho De amor, ternura e paz E quem viver com Jesus O Senhor Não chorará nunca mais Eu vivo a vida cantando Eu vivo a vida cantando Não adianta chorar Sigo com Cristo Cristo comigo É doce o meu caminhar O dia que a morte morreu 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 Quando o homem pegou No jardim do Éden Tudo ficou feio A morte nasceu Feio a maldade O amor Cuidou da terra Todos esperaram Na promessa de Deus Que mandaria um forte Que esmagaria a morte Falando só de amor É isso pra acontecer Que mandaria um forte Que esmagaria a morte Falando só de amor É isso pra acontecer Oh Jesus de Nazaré Tu és maior Que todo universo Mas tão humilde Que cabe nos meus versos Oh Jesus de Nazaré Oh Jesus de Nazaré Tu és maior Que todo universo Mas tão humilde Que cabe nos meus versos Oh Jesus de Nazaré Oh Jesus de Nazaré O dia que a morte morreu 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 Um dia uma voz cruzou o invito No dia que uma estrela brilhou com mais fulgor Ouviu-se uma música suave em toda a terra Subindo as montanhas, enchendo a terra de amor No dia em que nasceu o salvador do mundo O dia esperado e a morte morreu O dia em que nasceu o salvador do mundo O dia esperado e a morte morreu Oh Jesus de Nazaré O dia em que nasceu o salvador do mundo O dia em que nasceu o salvador do mundo O dia em que nasceu o salvador do mundo O dia em que nasceu o salvador do mundo Via Galãs e Pôs Via Galãs e Pôs Via Galãs e Pôs Aquela alegria quando eu cantava eu Não vejo mais Aquele sorriso quando eu brincava eu Não vejo mais Naquela sala quando eu tocava o meu violão Você gostava? Me pedia que eu cantasse mais uma canção Cabelos brancos, mas passos firmes Que me carregam na mão Por aquele mundo Nas tardes de domingos Pra me distrair A máquina do ferro Roubou as forças do meu Velho pai Hoje sem forças Passos lendos Sem poder sair Papai Tente um sorriso Papai, papai Pra que eu veja o paraíso Papai Tira a tristeza do teu coração Papai Tu tens o principal Que é a salvação Cabelos brancos, mas passos firmes Que me carregavam Que me carregavam Por aquele mundo Nas tardes de domingos Pra me distrair A máquina do tempo Roubou as forças do meu Velho pai Hoje sem forças Baixos lendos Sem poder sair Papai, papai Tente um sorriso Papai, papai Pra que eu veja o paraíso Papai, papai Tente um sorriso Papai, será que eu vi que é o paraíso? Papai, papai, tem que... Andando esse mundo ele viu grande multidão Andando sozinho, sem nada na mão Sua vida foi rosa, vermelha, gravada na cruz Quem passou por ele teve compaixão A rosa murchando, sangrando, esvaindo sem dor Perdendo a cor, sem respiração Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou E quem a feriu, você deu perdão Agora seu sangue invertido, caindo no chão Três dias morrendo, o que sorrirá O terceiro dia é o mundo, encheu-se de flores Que a rosa vermelha de novo brotou Jesus é o lírio dos faros, rosa de saró Até seus espinhos, são marcas de amor Agora ele vive a plantar um grande jardim Se você quiser, será uma flor 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 Obrigado.